Música 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 Ele quer pegar o nome do presidente Salvador, amor de Deus, mas esse número, né, é gigante na condução da máquina de aço dia do mundo, é o pai da Jade, né, o meu papai de Jericho, vem aqui, com o meu doutor que sabe o que mais. Vamos lá. 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 Vamos lá.